Você olhar para alguém que conseguiu algo que você ainda não tem ou teve um resultado que você busca e isso daqui te fazer melhor não necessariamente te faz emocionalmente sentir bem, porque às vezes a dor te faz assim em frente, ou até o próprio ego. O ego, eu fico refletindo sobre o quanto o ego é ruim de verdade. Porque eu ter um ego alto, ele vai me atrapalhar e me fazer sofrer, mas o ego alto também vai me fazer, em tese, conquistar mais, porque eu tenho esse desejo de alimentar o meu ego de alguma forma. Então você vê que o ego é uma coisa muito presente em pessoas que têm muito resultado, seja através da fama ou através de algum sucesso comercial. Agora, o ponto é, uma vez eu estava com essa dúvida, exatamente sobre inveja, que foi esse ponto que você mencionou. A gente estava conversando com um amigo chamado Birman, ele é bilionário, fundador da Arezzo, o pai dele fundou. E aí eu falei, Birman, como você faz para tratar inveja? Porque às vezes você não controla, a inveja ela aparece. Não é tipo, eu quero ter, não quero ter. Ele falou, o segredo é você trocar a inveja pela admiração. E aí você consegue comemorar pela conquista dos outros, e ainda assim se inspirar, instigar. Existe um termo aí que, sumiu um pouco do nosso vocabulário, existe a virtude da magnanimidade. É a sua capacidade de fazer grandes coisas, a sua capacidade de mirar em grandes sacrifícios. O ego não ajuda tanto a pessoa a crescer quanto a humildade, mas a humildade magnânima. Porque você tem, existe muito aquelas, por vezes, aquela falsa humildade. Você fala, não, eu não consigo, eu não vou lá. Isso na parábola dos talentos é o cara que pega o talento e esconde. Fala, não, eu tenho medo do patrão, vou esconder o talento. Quando a pessoa arrisca e multiplica o talento, isso decorre em grande parte da humildade dela, de querer se reconhecer. Mas aí que está. Quando você quer ser bem sucedido só para ser admirado e reconhecido e não pela excelência de fato, há uma deturpação em você mesmo. Porque você começa a se interessar pelo resultado per se e não pelo resultado no sentido em que ele te eleva e eleva as pessoas ao seu redor. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é crescer de maneira humilde e magnânima, que é uma arte, é uma dificuldade, é uma arte que um homem, para ser um homem maduro, de certo modo, né? Aristóteles coloca o homem maduro como, assim, o grande paradigma da vida, né? Você precisa estar toda hora buscando o equilíbrio em várias situações, mas é um equilíbrio forte, um equilíbrio corajoso, não um equilíbrio de quem se esconde embaixo da cama e fala, não, não, agora eu sou humilde. Isso é uma sátira da virtude, né? Eu acho que isso aí entra um pouco já na segunda regra, que é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Você está meio que, tipo, cuidando, tá? A gente falou aqui de saúde, falou um pouco de mentalidade, tipo, pô, trocar a inveja pela admiração. Isso, ó, essa regra incentiva a autocompaixão e autopreservação. Conhecer a si mesmo e saber para onde você está indo. E aí, várias vezes eu vejo aquela coisa, né? Assim, você está conversando com alguém, aí a pessoa, ela te pede um conselho. É, e aí se você trocar essa posição e você falar assim, cara, que conselho você daria para si mesmo se você tivesse vindo de fora? Às vezes isso daqui muda completamente o ponto de vista dessa pessoa. Porque é muito mais fácil você dar um conselho para o outro ou até enxergar o defeito no outro do que o seu próprio. Sim, totalmente. Como que você enxerga essa regra, Guilherme? Pois é, se você... O Peterson até fala isso. Se você melhora você mesmo, você melhora as pessoas ao seu redor. As pessoas ao seu redor precisam que você seja a melhor pessoa que você pode ser. Porque tem um amigo meu, né? Que é um empreendedor. E ele sempre fala isso. Olha, eu gastei uma grana com consultoria. Tinha especialista daquilo. Tem burocracia disso, burocracia daquilo. Esse problema da burocracia nas empresas é um baita de um tema, né? Porque as pessoas criam departamento do departamento do outro negócio. O formulário Azul. Tinha um dos 12 trabalhos do Asterix. Que era só o cara pegar um papel. Chegou uma hora que o Obelix quebra o cartório inteiro para pegar o papel, né? E aí ele fala, não, ao invés de consultoria, eu comecei a melhorar a minha empresa quando eu melhorei. Quando eu, como líder da empresa, passei a ser uma pessoa melhor. Se você melhora, se você bota as horas para melhorar, se você passa a ser uma pessoa melhor moralmente, mas entregue como um bom exemplo, se você é uma pessoa sacrificada, se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa bem de saúde, você naturalmente começa a tratar melhor as pessoas. Você começa a conseguir ser uma pessoa que as pessoas não estão toda hora cuidando de você. A gente tem muito uma psicologia da criança mimada que vai entrar em outra regra aqui também. É um tema. Psicologia da criança mimada é o nome de um capítulo, de um baita livro do Richard Weaver chamado Ideias Têm Consequências. A nossa sociedade, por vezes, é só o conforto, é o favorecimento. Ah, o que você vai ganhar? É o doce para criança infinito. E na medida em que as pessoas querem se sempre ter inconstância emocional, elas são pessoas menos propensas a poder liderar, a poder ajudar, a poder guiar. Então, você quer pessoas responsáveis e é por isso que você tem que sacrificar você mesmo. Se você não melhora você, como é que você quer mudar o mundo? Como é que você quer alterar toda a estrutura da humanidade se você mesmo, né? Não olha para o esféu e fala, caramba, eu vou cuidar. E ele fala, a gente tem a tendência, às vezes, de querer cuidar dos outros e não cuidar de nós mesmos, porque a gente pensa assim, não, não. Também falsa humildade novamente. Não, eu não vou gastar tempo para mim, estou preocupado com os outros. Sim, o homem tem que sair de si mesmo, ele tem que ter preocupações para fora dele mesmo. Aliás, muito da saúde psíquica vem quando você tem outras preocupações que não só você mesmo. Mas quando você se preocupa com você mesmo, se você está preocupado em melhorar os seus hábitos, está aí uma preocupação que é um bom investimento. Agora, uma coisa que tem que ser debatida é sobre a palavra humildade, né? Você falou falsa humildade, e de fato, assim, as pessoas são muito falsas humildes hoje, né? E elas usam erroneamente o conceito de humildade. Então, você fala assim, ah, eu não sou rico, não, eu sou humilde. Pô, peraí, né? E aí E aí E aí